Bom, eu vou começar aqui e qualquer problema, pessoal, por favor, comentem aí no bate-papo. Quem estiver no YouTube também pode comentar e a gente vai acompanhando. Bom, então, começo agradecendo a presença de todos pela presença hoje aqui na sessão virtual da apresentação da dissertação do Rafael. O Rafael foi meu aluno de mestrado no Laboratório de Ecologia Comportamental e Ornitologia e fez o mestrado dele pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação na UFPR. E nesse PPG a gente tem a opção de fazer a defesa por um parecer, então o Rafael terminou sua dissertação, nós enviamos para membros avaliadores externos que fizeram um parecer sobre a dissertação dele. E isso foi feito no mês de março, ele foi aprovado, né, os avaliadores aprovaram a defesa dele, a dissertação dele, e agora ele está fazendo essa apresentação pública, né, o que em alguns casos, na maior parte das defesas até então, a gente fazia tudo isso ao mesmo tempo pessoalmente. Mas agora a gente tem essa opção de fazer a virtual também, também diante da situação que a gente está passando, dessa necessidade de distanciamento social, né. O que é bom para o lado, né, Rafa, porque eu acho que agora a gente consegue até disseminar mais amplamente até os nossos trabalhos. Então, acho que foi uma boa alternativa. Bom, então, nesse parecer, só falando brevemente, quem avaliou a dissertação do Rafael foi a professora Carla Fontana, da PUC, do Rio Grande do Sul, e o professor Jeff Poudos, da University of Massachusetts, Amherst. Os dois fizeram boas contribuições para o trabalho, e nós agradecemos bastante o trabalho deles. Bom, vou falar rapidinho sobre o Rafael, não vou ficar falando muito para ele poder fazer a apresentação dele. O Rafa foi, é meu aluno desde a graduação, né, então ele fez a monografia comigo, quando ele trabalhou no PPBio, no programa PPBio, em programa de pesquisa em biodiversidade no módulo da Mata Atlântica, então ele trabalhou já com a ave fauna na reserva Guaricica, ali em Antonina, no estado do Paraná. Trabalhando com interações entre ectossimbiontes e aves. E, naquela época, já fez um bom trabalho de gradação, e em seguida, para o mestrado, o Rafael fez esse trabalho com o Pula Pula Ribeirinho, na reserva natural Salto Morato, que é uma reserva particular, né, do patrimônio natural, mantida pela Fundação Boticário, localizada em um dos grandes remanescentes aí de Mata Atlântica, então é uma área muito importante para a conservação, e a gente vê que o trabalho do Rafael contribuiu nesse sentido por produzir uma descrição, a primeira descrição da localização do Pula Pula Ribeirinho, inclusive encontrou dados bem interessantes, inéditos, principalmente relacionados ao comportamento da fêmea, que ele vai falar hoje, e a gente está em processo aí de preparação do manuscrito para a submissão, né, Rafa? E eu queria parabenizar o Rafael por todo o trabalho, desde, eu tenho acompanhado ele desde a graduação, é uma pessoa muito dedicada, muito criteriosa e cuidadosa com os dados científicos, com a parte analítica, com a parte da escrita, fez um trabalho muito bonito, e eu acho, eu tenho o prazer de apresentar aqui, de introduzir essa apresentação dele, o Rafael é um dos grandes divulgadores do laboratório, ele toca a nossa parte de divulgação científica, ele coordena essa parte, todo mundo participa, mas ele coordena super bem, gosta bastante dessa parte voltada à educação, então eu acho que ele desenvolveu bem vários critérios que a gente espera para um mestre em ecologia e conservação. E agora segue aí no doutorado, ainda comigo, né, Rafa? Ficou no ninho, o que eu acho muito bom, e a gente vai continuar trabalhando. Então, Rafa, você faz a sua apresentação, e vamos deixar as perguntas para o final, para evitar problemas aí com a conexão, qualquer pergunta pessoal pode mandar aí pelo chat, e para o final a gente pode abrir, o pessoal que está no conferência web pode entrar com a câmera e fazer perguntas também pessoalmente. Beleza? Beleza. Então vai lá, Rafa. Só está dando para me ouvir, bem? Eu estou, acredito que se alguém tiver algum problema, menciona aí. Se tiver gente com problema de ouvir, pode avisar aqui no chat, ou no YouTube, né, para quem está no YouTube. Então, obrigado, Lilian, pela apresentação, é muito bom mesmo estar no laboratório desde a graduação, acho que eu vou conseguir aprender bastante coisa, e tem bastante coisa para aprender ainda, mais quatro anos aí de doutorado, e deixa eu só ver aqui, está dando para ouvir o pessoal que falou aqui. E aí, então, vamos encerrar, né, mais ou menos o mestrado aí com essa apresentação. Então, só para avisar, que a Lilian já falou, se por acaso alguém tiver dúvida, alguma coisa assim, quiser perguntar, a gente vai abrir no final, então, para quem está aqui no conferência, se quiser depois abrir a câmera, ou só o áudio mesmo, ou fazer pelo chat, e no YouTube pelo chat também, dá para perguntar se precisar, né. Então, começando a apresentação, eu trabalhei com Pula Pula Ribeirinho, né, então a minha dissertação chama Canto e Disponibilidade de Alimentos na Territorialidade do Pula Pula Ribeirinho, fui orientado pela Lilian, né, lá no Laboratório de Ecologia Comportamental e Ornitologia da UFPR. E aí, antes, para eu começar a falar, né, da minha dissertação, eu preciso explicar o que seria essa territorialidade, né, que está aqui no título do trabalho. Só antes de começar, a gente tem como pôr em tela cheia aqui, que eu acho que fica um pouquinho melhor para ver a apresentação, tem umas partes aqui que tem umas, talvez fosse melhor. Tá, então, o que que seria a territorialidade, né? A territorialidade, então, é um comportamento que tem diversos grupos animais, e ela consiste na defesa de uma área com o intuito de defender recursos que estão presentes nessa área, né. Então, o que a territorialidade é, é você manter uma exclusividade de um indivíduo dentro de uma área para que esse indivíduo seja também exclusivo no uso desses recursos, né. Então, você tem aqui, por exemplo, essa ave da foto expulsando outra porque ela quer ter exclusividade nesse alimento, né, que aqui, no caso, são as sementes. Mas você pode ter também territorialidade para você defender outros tipos de recursos, como, por exemplo, locais de nitificação, que são importantes, né. Então, você precisa defender uma área para você ser exclusivo no uso desses locais de nitificação. Ou também você pode defender uma área para você ter acesso exclusivo a parceiros sexuais, né. Você, no caso, machos defenderiam essa área para ele ter acesso exclusivo às fêmeas que estão ali presentes, ou à fêmea que está ali presente, e o contrário também, né. Nós vamos ver que o contrário também poderia acontecer, né. A fêmea está defendendo uma área e talvez ter um acesso exclusivo a machos, né, que estão ali presentes. E aí, a territorialidade, quando a gente fala nela, geralmente a gente fala em uma espécie, né. Aqui, eu só falo isso porque nessa foto tem duas espécies diferentes, mas a gente geralmente fala nela como sendo algo dentro de uma espécie, né. Indivíduos de uma espécie impedindo a entrada e a permanência de outros indivíduos dessa mesma espécie. É só que eu gosto muito dessa foto, acho que ela representa bem o que é a territorialidade. E aí, a forma como os animais desempenham essa territorialidade varia bastante também. Varia dentro de grupos ou entre os diversos grupos que existem, né. Então, uma das formas que você tem de defender um território, e que talvez seja a mais óbvia de se pensar, seria através de embate mesmo. quando você tem um intruso no seu território, você expulsa ele simplesmente batendo nele, você impede fisicamente que ele esteja ali, né. Só que essa forma de defender território, às vezes, ela não é muito vantajosa, porque ela também gera muitos custos para você, né. Numa briga, você pode sair perdendo e você perde aquele território. Então, muitos grupos desenvolveram outras formas de sinalizar, né, ou de manter o seu território, de sinalizar, de transferir essa informação de que aquele território tem um dono. E uma delas seria as exibições visuais, então, muitos grupos animais têm estruturas especiais, estruturas coloridas e chamativas, para indicar, ó, eu sou o dono desse território, você está vendo essa estrutura aqui e ela está indicando isso. Você não mexe comigo, porque, né, sou perigoso. É basicamente isso, assim. Então, você tem esse lado de exemplo, muitos têm essa estrutura que pode indicar o que é alerte para outros indivíduos que aquele local tem um dono e que não é para entrar nele, né. Outra forma de você também defender um território, indicar que você é dono daquele território, é através de vocalização, que também surgiu em vários grupos, né, tem aves que fazem, tem anfíbios que fazem. Então, você, através das suas vocalizações, que seria a produção de som, né, você indica que ali tem um dono e que não é para entrar naquele território. E aí, é justamente sobre esse último comportamento, as vocalizações que a gente vai conversar aqui. E por quê? Porque aves são organismos muito vocais, né. Então, a... é quando a gente pensa em a mente, a gente pensa em bichos bonitos e bichos que... bichos que têm uma vocalização bem... memorável, né. A gente consegue imaginar o mávio cantando. E, para elas, isso é muito importante na comunicação. Então, para a gente, é algo bonito, mas, para elas, é algo que está envolvido na comunicação entre indivíduos, né. E aí, essa... essa comunicação entre indivíduos, em aves, pelo menos, ela pode ser através do canto. Se no caso, é um tipo de vocalização especial, assim. Seriam vocalizações mais estruturadas, mais complexas, né. E elas são típicas de aves, assim. Aliás, nem todas as aves realizam canto, né, mas uma boa parte delas realiza. Lembrando só que nem toda vocalização é canto, né. E aí, falando especificamente do canto, que é esse som mais elaborado, mais melodioso, né, pensa em um sabiá cantando, aquilo é um canto, né. Não é só um grito, alguma coisa assim. Esse canto, ele tem duas principais funções que geralmente foram associadas, né. Uma delas é a atração de parceiros sexuais. Então, através do canto, esse indivíduo está dizendo para outros, do outro sexo, que eles são bons indivíduos, eles são indivíduos adequados para se reproduzir, para se acasalar. E a outra função do canto seria a defesa de territórios. Então, através do canto, esse indivíduo está indicando, ó, não entre aqui porque o território é meu. E aí, os outros indivíduos, ao ouvir, vão saber, ah, esse aqui é um bom pretendente, um bom parceiro sexual, né, no caso de relações entre os sexos, ou então, nesse território eu não posso entrar porque eu já estou ouvindo e sei que tem alguém ali que é o dono daquela área, né, esse território já está sendo defendido. E aí, isso pode ocorrer tanto do mesmo sexo quanto para outro, né. E aí, isso acontece porque a sinalização, essa sinalização, o canto, ela está ligada à condição individual, né, à condição desses indivíduos que estão cantando. Então, você tem indivíduos em boa qualidade corporal, indivíduos em boa condição, você vai ter cantos melhores, né. Então, o indivíduo que está numa condição boa, ele vai conseguir produzir cantos melhores. E o indivíduo que está numa condição pior, ele não vai produzir cantos tão bons quanto, né, ele vai produzir cantos de qualidade menor. Então, o canto, ele é bom como sinalizador porque ele está atrelado à qualidade de quem está cantando. E aí, se eu falo que o canto está atrelado à qualidade que ele serve para sinalizar, então, tem que ter algumas, algumas pistas dentro do canto que indiquem a qualidade dele, né. E essas pistas são usadas tanto pelos outros indivíduos para acessar essa qualidade de quem está cantando, quanto por nós, pesquisadores, para também acessar essa qualidade e conseguir fazer a nossa pesquisa, né. E aí, então, esses parâmetros do som que a gente geralmente utiliza como indicativos da qualidade dele são a taxa de vocalização, que seria o quanto o indivíduo canta em um determinado tempo, então, você pode ter dez cantos por minuto, um canto por minuto, então, é o quanto ele vocaliza dentro de um tempo, né. Também pode ser a duração do canto, que seria o quanto dura cada canto de um indivíduo, geralmente em média, né. Então, o indivíduo canta em média por cinco segundos, ou o canto desse indivíduo tem por média três segundos, né. frequências sonoras também são parâmetros que a gente pode usar e que os outros indivíduos também podem usar para acessar a qualidade de quem está cantando. E aí, aqui, frequência sonora, é difícil entrar no que seria a frequência sonora, mas, basicamente, você imagina o som como sendo ondas, né, de compressão do ar. Então, na verdade, o som é isso, né. Quando a gente produz som, a gente está comprimindo o ar, e essa compressão é feita de forma a ser mais forte ou mais fraca, né. E essa, a frequência é o quanto tempo leva para ter essa alternância entre pressões fortes e fracas, né. Eu estou tentando explicar isso porque eu sei que tem gente que não está acostumado com isso, mas, se você pensar nessa de compressão do ar, ter momentos de pressão mais forte, pressão mais fraca, o tempo que leva, por exemplo, para essas pressões alternarem, seria o que é uma frequência. Então, frequências altas seriam como ondas que vêm uma atrás da outra de uma forma mais rápida. E frequências mais baixas seriam em que essas ondas demoram mais para alternar, você tem picos e vales um pouco mais longos, assim. Tenta pensar em ondas que ficam um pouco mais fácil, né, eu acho. Outra medida que a gente pode ter como parâmetro sonoro é o repertório vocal, que seria a quantidade de notas ou a quantidade de cantos mesmo diferentes que o indivíduo produz, né. Então, você pode ter dentro de um canto de indivíduo notas diferentes e aí a riqueza de notas pode variar entre indivíduos e entre espécies ou você pode ter dentro de uma espécie indivíduos com um número de cantos diferentes, né. Um indivíduo não faz sempre o mesmo canto, ele alterna e aí ele pode ter um número maior de cantos diferentes ou menor, né. Isso varia bastante. E o último seria um trinado, né. O trinado ele é um parâmetro específico de alguns cantos em que há uma produção repetida de uma mesma nota de forma muito rápida. se vocês olharem aqui nessa imagem apresentam um canto resumo você vê que tem uma repetição de uma mesma nota e um intervalo de tempo muito curto. Então isso seria um treinado. Mais pra frente eu vou mostrar melhor o que é esse tipo de imagem e o que seria um treinado, né. Mas aqui só pra mostrar que ele pode ser usado como parâmetro sonoro. E aí tendo esses parâmetros você tem como determinar desempenho vocal dos indivíduos. O desempenho vocal seria então a habilidade desse indivíduo de maximizar esses parâmetros, né. Como eles são parâmetros custosos de serem produzidos você conseguir aumentar eles maximizar eles indica o quão bom você é, né. Então se um indivíduo ele não está em boas condições ele não vai conseguir cantar cantos muito longos, né. Então esses parâmetros servem pra você dizer ah, esse indivíduo está numa qualidade menor esse indivíduo tem uma qualidade maior, né. E aí a gente tem dentro dos estudos com canto e com vocalização a gente tem um eu diria um problema que seria que historicamente os estudos com canto eles foram focados em fêmeas, né. em machos desculpa e as fêmeas elas foram sendo negligenciadas muito por se achar que as fêmeas não cantavam então se você pegar a literatura científica você vai ver que a maioria dos trabalhos a grande maioria é feita com machos mas o que a gente sabe hoje em dia e que trabalhos mais recentes vêm mostrando é que fêmeas cantam também e muitas espécies elas também realizam o canto e que muito de se achar que não cantam é por negligência mais por negligência do que por não produzir mesmo inclusive nas aves o canto ele alguns trabalhos recentes mostraram que é muito provável que o canto seja um caráter ancestral ou seja as primeiras nas primeiras espécies de ave as fêmeas cantavam e aí à medida que o grupo foi evoluindo algumas espécies perderam e depois talvez o canto tenha surgido de novo enfim em resumo o que isso tudo mostra é que o canto ele provavelmente é muito mais comum do que a gente acha em fêmeas né e aí esse canto das fêmeas ele pode estar atrelado também à defesa de territórios que também como nos estudos com canto os estudos com território principalmente em aves já que o canto está associado à defesa de território os estudos de território então acabaram negligenciando também as fêmeas né então também se achava que defesa de território era algo exclusivo dos machos e hoje a gente vê que não não seja bem assim e aí essa defesa ela pode ser tanto em conjunto com os machos e aí a gente tem um exemplo bem fácil de observar que é o do João de Barro a gente sempre quando ouve o João de Barro cantando é um canto duplo né você vê que são dois indivíduos cantando e aí a gente chama isso de dueto então é o macho e a fêmea que estão cantando juntos para defender o território deles quanto você tem espécies que a fêmea defende território independente do macho como é o caso dessa espécie aqui que mais profundo eu vou falar dela também que é uma outra espécie de paruídeo a família do bicho que eu trabalhei do pula-pula então nessa espécie aqui a fêmea pode defender território sozinho sozinha e talvez só ela defenda a gente não sabe tá aí tendo tudo isso em vista então a gente resolveu trabalhar com o pula-pula-ribeirinho ou mioclipes rivulares esse aqui é um nome científico né pra quem não é da área da biologia esses são nomes que a gente dá dentro da ciência mas esse aqui é o nome popular dele né pula-pula-ribeirinho é uma espécie que ocorre na mata atlântica e ocorre também ali tem na verdade ela é dividida em subespécies né uma subespécie que é amazônica mas aí tem aquele embate será que é subespécie será que é outra espécie mas enfim a que a gente trabalhou é aqui da mata atlântica e é uma ave então da família parulide ela é uma ave que está sempre associada a rios então os rios são muito importantes para essa espécie porque eles 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 nidificam próximo a rios né eles colocam os ninhos nos bordos dos rios então você vai sempre ver eles perto inclusive nas pedras dentro do próprio rio assim nessas espécies os casais eles ficam pareados durante o ano ao longo de todo o ano né então você tem a formação de um casal e esse casal permanece junto ao longo do ano e esse casal permanece dentro de um mesmo território ao longo do ano também né então a gente diz que a defesa do território também ela ocorre ao longo do ano então você consegue ver os mesmos indivíduos no mesmo território se você for em diferentes momentos do ano assim e aí só para completar na área então ele é tratado com essa pouca preocupação mas sabe que principalmente por causa de perda de hábitat né a mata atlântica extremamente ameaçada e já foi reduzida bastante então essa ave acaba tendo mais preocupação por isso ainda mais sendo uma ave territorial que elas tendem a sofrer mais com perda de hábitat então essa é a carinha dele olhem bem para ela e aí então o que a gente quis com esse trabalho né primeiro a gente quis descrever o canto e a territorialidade dos indivíduos do pula-pula ribeirinho principalmente porque não existe na literatura né é um bicho que ele é bem visível você se você anda nos locais onde ele está você ouve bastante e vê bastante ele mas ainda não existe na literatura nada que descreva detalhadamente o canto e os comportamentos dele né então a gente quis fazer essa descrição e depois então testar a hipótese de que a qualidade do território que eles ocupam estaria relacionada com a qualidade individual então a gente realmente indivíduos de malidade defendem de melhor qualidade e aí como proxy de qualidade individual a gente usou justamente a qualidade do canto então como eu disse lá lá atrás através do canto outros indivíduos conseguem entender que naquele território tem um dono que tem um indivíduo ali defendendo então talvez a qualidade do canto seja associada com a qualidade do território porque para você defender um bom território você precisa cantar bem é basicamente essa a lógica que a gente adotou né e aí a gente também colocou como qualidade individual o índice de massa que seria a condição corporal mesmo de indivíduo a gente adota isso como sendo um indicativo de que o indivíduo realmente está numa boa condição né corporal aí então mais detalhadamente como que a gente viu isso né como que seriam as nossas predições então indivíduos de melhor condição corporal ou seja os indivíduos que tem todos aqueles parâmetros de canto em boas condições né tipo se eles tem uma taxa de vocalização mais alta uma duração do canto mais alta banda de frequência frequência de pico desempenho vocal todas maximizadas como eu falei lá atrás então ele vai defender bons territórios né os territórios de melhor qualidade e aí como território de melhor qualidade a gente adotou os territórios menores e com maior massa de artrópodes porque menores né porque se você tem um território bom você tem ali locais de acesso bons locais para edificar uma boa quantidade você não precisa estar tão grande né você não precisa ir muito longe essas coisas então territórios de maior qualidade tendem a ser menores né é o que a gente chama de forrageio ótimo você não precisa ir buscar lá longe porque você tem aqui perto então você tem que defender áreas menores e aí a massa de artrópodes porque esse nosso o pula-pula ele é uma espécie que come artrópodes né pequenos insetos os besouros que estão ali principalmente no chão né então se você tem uma maior quantidade desse alimento você tem um território melhor e aí além eu acabei não falando mas além daquelas qualidades do canto a gente adotou também a massa corporal né como um desses indicativos aí de qualidade do indivíduo e isso está relacionado com os parâmetros do território para fazer isso então a gente foi até a reserva natural de salto morato que fica em Guaraqueçaba né é uma reserva que é mantida pela fundação grupo boticário né de preservação à natureza é uma reserva bem bonita vale a pena quando vai passar né a pandemia vale a pena de conhecer porque é muito bonito e então é uma reserva de mata atlântica né que é ali naquela região toda de mata atlântica e que faz parte do lagamar que seria esse grande resquício né infelizmente resquício de mata atlântica que nós temos aqui no principalmente na região do litoral né Paraná Santa Catarina e São Paulo que seria o maior remanescente contínuo de mata atlântica que a gente tem né é triste falar isso mas é verdade né e aí em relação a temperatura e a em relação ao clima então é um local de verões quentes sem estação seca né pra quem tá pra quem conhece então é marcado como CFA na classificação de Copen então significa que você tem verões muito quentes e tem mesmo porque o verão que a gente passou lá foi muito quente e sem estação seca basicamente chove o ano inteiro é muito úmido e aí a gente fez os nossos campos então de outubro a março outubro de 2018 a março de 2019 né indo 15 dias por mês então a gente saía de Curitiba ia até lá 5 horas de viagem ficava 15 dias lá e voltava pra Curitiba e aí nesses 15 dias a gente tava fazendo coleta de campo né fazendo a coleta dos nossos dados e aí como que foi então essa coleta de dados né lá em campo então a primeira coisa que a gente tinha que fazer era achar esses indivíduos né e aí como eu falei eles são indivíduos que quando você tá onde eles estão é muito fácil de ouvir e até de ver assim porque eles são meio eles não tem muito medo eles são bem safados assim eles ficam próximo eles não não se escondem muito e o canto deles é bem característico depois eu vou tocar pra pra vocês ouvirem então a gente precisa primeiro fazer um mapeamento de onde você tem indivíduos né depois que você descobre onde eles estão que você determina os pontos onde você vai fazer a amostragem as áreas onde você vai fazer a amostragem a gente faz a captura então pra fazer essa captura a gente usou redes de neblina né são de 4 a 5 redes de neblina que são redes de uma malha bem fina que a gente estende no meio da mata ou de onde você quer capturar os bichos e a gente aguarda que eles caem nessa rede elas são praticamente invisíveis pras aves e aí quando eles batem nessa rede eles se enroscam e aí eles ficam presos né e aí aqui vale dizer pra quem também não conhece que é uma técnica que não não tem dano né ela é feita ela foi desenvolvida de uma forma que tem o menor dano possível pro indivíduo a gente checa essas redes em intervalos curtos né pra não deixar o bicho lá e aí depois de capturados então a gente passa pra pra coleta de dados morfométricos né então a gente mede várias partes do corpo desses bichos peso tamanho da cauda o comprimento da cauda o comprimento da asa o comprimento do bico vê se eles têm ectoparasitas ou não e aí aqui dois a gente utilizou principalmente duas medidas né principalmente não a gente utilizou essas duas medidas nas nossas análises que foi o peso pra gente conseguir calcular o índice de massa e o comprimento do tarso que também é usado né então pra conseguir calcular esse índice de massa a gente usa tanto o peso quanto o comprimento de tarso né que é uma forma de você não usar só o peso né você consegue utilizar comparar o peso em relação a uma parte do corpo que é fixa né e aí depois disso a gente determinou o sexo dos indivíduos na verdade não foi depois aqui tá apontando que tá com problema de conectividade tá todo mundo me ouvindo ainda sim Rafa eu tô ouvindo se alguém não estiver ouvindo comenta aqui aí eles estão comentando ah não mas acho que sumiu o sinal aqui agora acho que eu vou continuar então pra fazer essa determinação do sexo na verdade não é exatamente nesse momento né então a gente primeiro a gente inferiu o sexo através dos cantos então o macho e a fêmea eles cantam de forma diferente e a gente conseguiu em campo mesmo dizer esse indivíduo é macho esse indivíduo é fêmea e depois a gente confirmou essa nossa nossa inferência através de exames laboratoriais né então a gente nesse momento do campo a gente coleta um pouco de sangue dos indivíduos e esse sangue essa amostra de sangue a gente envia então para um laboratório que confirma através de testes genéticos se é macho ou fêmea e os testes em laboratório confirmaram aquilo que a gente tinha determinado em campo então realmente dá para identificar esses bichos pelo campo identificar o sexo deles pelo campo e por fim então no campo o que a gente a última a outra o outro procedimento que a gente faz é o anilhamento que na verdade para o nosso tipo de trabalho seria o crucial assim que é você marcar esses indivíduos de forma a individualizar eles então se a gente quer ver comportamento a gente tem que saber qual indivíduo é qual e esses bichos são todos iguais inclusive machos e fêmeas são iguais entre si então a gente precisa marcar eles com anilhas coloridas para depois saber quem é quem e aí o jeito da gente fazer isso é usando combinações diferentes então vocês veem aqui que esse indivíduo tem anilhas vermelha, amarela, branca só ele vai ter essa combinação em outro indivíduo a gente usa as mesmas cores em posições diferentes ou até outras cores para poder individualizar assim a gente não tem como errar e aí também colocamos uma anilha do CMAV que é para uma identificação através de código mas aí essa não tem como a gente ver enquanto ela é mais a termos de levantamento essas coisas assim depois de marcados então a gente passa para uma outra fase do trabalho que é a fase de registrar esses comportamentos que a gente tanto quer então para isso o que a gente faz é ir de novo nesses locais onde a gente anilhou esses indivíduos que se vocês lembram que eu falei eles são territoriais e eles permanecem por muito tempo no mesmo território então se você voltar lá amanhã semana que vem eles provavelmente vão estar lá muito provavelmente vão estar lá e aí a gente procura eles de novo a gente entra no território deles e tenta achar eles depois de achar então esses indivíduos a gente vai passar a acompanhar eles dentro do território e anotar os comportamentos que eles realizaram que eles estavam que eles realizam então a gente pode eles podem cantar eles podem estar se alimentando eles podem estar fazendo vigilância que é quando eles percebem que tem alguma coisa e passam a a vigilar mesmo o ambiente ou eles podem se deslocar então tudo que eles fazem a gente anota para a gente ter um registro de quais são os comportamentos que eles realizam além de registrar esses comportamentos então a gente registrou as localizações deles em GPS então todos os locais que o indivíduo passou a gente foi marcando tudo no GPS para ter uma noção essas esse dado esse dado de localização deles que depois vai ser usado para determinar o território então a cada cinco minutos ou a cada cada deslocamento dos indivíduos de cinco metros a gente anotava marcava no GPS a posição deles basicamente a gente notou só os de deslocamento porque eles não ficam cinco minutos parados no mesmo lugar nunca então enquanto a gente está fazendo tudo isso a gente também está gravando as vocalizações deles então além de anotar comportamento além de anotar onde eles ocorrem a gente também teve que registrar esses cantos porque se a gente for usar no trabalho tem que ter registrado a gente faz isso com um gravador específico que que a gente leva para campo e aqui só para esclarecer a gente antes de começar a seguir o bicho para anotar os comportamentos a gente gravava ele por meia hora que a gente consegue uma gravação de um com um período bom aí sem interferir muito e só depois a gente começava acompanhar ele no território e aí durante esse acompanhamento a gente fazia novas gravações isso aí foi feito com ajudantes com ajudantes em campo então enquanto eu estava anotando os ajudantes gravavam os indivíduos e aí a gente fez isso então com dois a três indivíduos por dia a gente fez basicamente nas manhãs essa amostragem para manter todos de manhã dois a três indivíduos por dia com uma hora de acompanhamento dos indivíduos e a gente passava no máximo duas horas buscando eles no território então se a gente não encontrasse dentro de duas horas a gente partia para outro território e aí teve muita manhã que a gente não viu nada teve manhã que a gente conseguiu fazer os três indivíduos do dia então isso variou bastante aí além de tudo isso a gente queria ver também aquelas características além do tamanho a gente queria ver também a disponibilidade de alimento nos territórios para isso então a gente usou duas técnicas porque todos os territórios que a gente acompanhou tinham tanto áreas de vegetação densa quanto áreas de vegetação aberta então a gente amostrou artrópodes que é o alimento do pula-pula tanto nas áreas de vegetação densa quanto nas áreas de vegetação aberta para todos os territórios e aí nas áreas de vegetação densa a técnica que a gente usou foi a de amardilha fosso que é a pitfall que basicamente a gente enterra um copo com um líquido ali com álcool 70 para quando os insetos passam eles caem nesse fosso e aí depois você tem como coletar isso de volta a gente deixou essas armadilhas uma semana nos territórios e fizemos de forma a ter cinco armadilhas em cada território durante essa semana então a gente sorteou um dos pontos que a gente marcou com o GPS que eu falei lá atrás e colocou uma armadilha as outras quatro a gente colocou a cinco metros dessa primeira alinhadas aos pontos cardeais então tem uma ao norte uma ao sul uma ao leste e uma ao oeste e aí em áreas abertas a técnica que a gente utilizou foi a de captura com rede entomológica então basicamente a gente pega uma rede igual a do Bob Spong não sei e passa no chão para pegar os artrópodes que estão ali próximo ao chão em meio às folhas que estão ali e aí o que a gente fez foi sortear também um daqueles pontos que a gente registrou cada um dos indivíduos fez um transecto de 20 metros voltado ao norte e aí passou a cada a cada um metro a gente passava essa rede para pegar os artrópodes que estavam ali depois disso tudo então a gente juntou para cada território a gente colocou separado separado para cada território mas juntou essas duas técnicas a gente colocou então essas amostras em estufa elas ficaram dois dias em estufa a 35 graus e depois de secar esses artrópodes então a gente seca eles para poder pesar então depois de secar a gente mediu o peso de cada um desses dos artrópodes coletados em cada um dos territórios e por fim então o que a gente teve como medida de disponibilidade de alimento dentro de cada território foi o peso que a gente conseguiu juntando tudo isso daqui juntando os artrópodes coletados em cada uma das técnicas e aí com isso a gente finalizou os trabalhos realizados em campo e partimos para o laboratório agora finalizados os campos o que a gente fez no laboratório a primeira coisa foi delimitar os territórios utilizados pelos indivíduos e para isso a gente usou então essa técnica do estimador de densidade Kernel e essa técnica ela leva em consideração tanto a posição dos pontos quanto a densidade deles então a distribuição a quantidade de pontos quanto eles estão distribuídos no espaço e a densidade deles basicamente o que ela faz é pontos em que esses locais em que esses pontos são mais densos eles estão em maior número e mais próximos um dos outros são locais mais utilizados a grosso modo é isso e aí essa essa técnica consegue delimitar um território em volta desses pontos que seria o território ocupado pela área e aí a vantagem dessa técnica ela considera justamente as áreas ocupadas você consegue formar formas irregulares com ela que indicam justamente onde o indivíduo esteve que é o que a gente chama de distribuição de ocupação distribuição de utilização então ela funciona só para esclarecer ela funciona basicamente assim quando a gente via um indivíduo a gente marcava com o GPS onde ele estava isso durante todo aquele tempo que eu que eu falei lá lá atrás e aí depois no final você tem esse conjunto de pontos marcados no GPS para esse indivíduo e aí o que essa técnica faz é delimitar um território em torno desses pontos ela consegue formar aqui uma área que seria a área utilizada por esses indivíduos e aí aqui para garantir que a gente estava falando em território e não em área de vida que seria qualquer área utilizada pelo indivíduo a gente registrou eles a gente só registrou o ponto onde os indivíduos cantavam ou entravam em combate com outros indivíduos que é um indicativo de territorialidade então assim a gente garante que a gente está falando de território mesmo de área defendida e aí no caso do pula-pula como eu falei os machos e as fêmeas eles permanecem juntos o ano todo e praticamente o tempo todo e aí a gente consegue marcar delimitar esse território para os dois a gente não fez aqueles acompanhamentos com as fêmeas a gente fez com os machos mas como eles estão sempre juntos isso a gente viu em campo quando você está seguindo eles é basicamente os dois andando junto eles nunca se afastam muito a gente consegue dizer que o território da fêmea é o mesmo do macho então a gente consegue dizer que esse território aqui é para aqueles dois indivíduos Outra outra etapa que a gente fez no laboratório então foi a determinação dos parâmetros acústicos que são aqueles que eu falei lá atrás frequência duração dos cantos e tal e para isso então a gente usou esse software o software Raven que é um software específico para bioacústica para fazer esse tipo de análise e aí também aqui houve variação entre machos e fêmeas para os machos então o que a gente utilizou foi o espectrograma que é uma forma de visualização do som como eu falei lá atrás basicamente o espectrograma ele é formado pelo tempo e as frequências atingidas ao longo desse tempo então por exemplo nesse intervalo de tempo essa foi a frequência com que ele cantou e a partir daqui foram frequências diferentes lembrando que frequência é aquela frequência é aquela eu não consigo pensar de palavra ali de frequência mas é realmente uma frequência com que as ondas aparecem no canto então a regularidade dessas ondas se elas vêm em um período de tempo mais curto ou em períodos de tempo mais alongados tá e aí o outro o outro a outra ferramenta que a gente usou para os machos então foi o espectro de amplitude que seria uma forma de você ver com quais em quais frequências houve maior investimento de energia para produzir o canto então a amplitude aqui que seria esse investimento seria quanto maior essa amplitude maior é o investimento maior a energia gasta e a frequência seria aquela questão das ondas e aí para tirar isso a gente fez para tirar a frequência mínima e máxima que é melhor de tirar por esse gráfico do que pelo espectrograma porque ele é mais preciso então o que a gente faz é ver qual a frequência em que houve a gente vê qual é a amplitude máxima desse som e aí a gente diminui 24 decibéis que seria a medida de a unidade de medida de amplitude e marca aqui onde seria a frequência mínima e a frequência máxima isso tudo para a gente conseguir uma medida de banda de frequência que seria essa diferença entre a frequência mínima e máxima que para a gente é interessante porque mostra o quanto o indivíduo conseguiu modular a frequência modular aquelas ondas de produção do som e aqui eu acabei não falando os slides deram uma uma bugadinha ali mas do espectrograma a gente tirou então a taxa de vocalização que seriam aquela quantos cantos por tanto tempo a duração dos cantos o número de notas produzido e a frequência de pico que seria aquela em que houve o maior investimento energético a frequência de maior amplitude aí para as fêmeas a gente utilizou só o espectrograma porque aquele o espectro de 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 amplitude não deu para usar com as fêmeas porque o canto delas tem uma amplitude muito baixa então não teria como fazer aquela abordagem de tirar os 24 decibéis então a gente extraiu todos os parâmetros do espectrograma e aí a gente conseguiu tirar então a taxa de vocalização a duração do canto a frequência de pico e para fazer aquela medida de banda de frequência a gente usou ao invés de frequência mínima e máxima as frequências 5% e 95% que seria a frequência é é a frequência em que 90% 90% dessa banda peraí nessa banda de frequência entre a frequência 5 e 95% a gente tem 90% do investimento energético do canto então você tem esses dois cortes no investimento da fêmea e aí você consegue ver em qual banda de frequência ela investiu a maior quantidade de energia e por fim então para o canto dos machos no laboratório a gente calculou um parâmetro que é chamado de desvio vocal o desvio vocal ele é uma propriedade de trinados ele é uma propriedade que você pode tirar só de cantos que tem aquela repetição de notas em intervalo curto de tempo e aí no caso do pula-pula ele é um parâmetro que a gente traiu só dos machos porque as fêmeas não produzem então os machos produzem trinado e as fêmeas não e aí esse parâmetro de desvio vocal ele vem porque existem dois outros propriedades do trinado que são bem interessantes que seria a taxa de trinado e a banda de frequência então a taxa do trinado é quantas notas ele consegue produzir em um segundo e a banda de frequência seria a mesma coisa que para o canto seria qual esse intervalo entre a frequência mínima e máxima que o divíduo consegue modular o canto dele então seria como se fosse esse intervalo entre a frequência máxima e a frequência mínima atingida e aí esses dois parâmetros são interessantes porque eles eles geram uma demanda conflitante eles exigem que o indivíduo aloque energia de uma forma que se você alocar para um fica muito difícil você alocar para outro justamente porque a energia é limitada você não consegue maximizar os dois ao mesmo tempo e isso porque dentro da produção do canto e da produção desse trinado você tem cada um deles exigindo que você faça alguma coisa diferente então para um indivíduo emitir notas nesse intervalo curto de tempo ele precisa ter um fluxo respiratório muito rápido então ele precisa expirar e inspirar muito rapidamente para conseguir produzir essas notas essas notas em série já para modular a frequência ele vai precisar alterar o aparato vocal dele de forma a conseguir produzir essa modulação então geralmente essas alterações motoras elas vêm com a abertura do bico então para você ter uma modulação de frequência você tem que abrir e fechar seu bico então você abrir e fechar seu bico e ao mesmo tempo inspirar e expirar rapidamente é muito difícil de ser feito então ou você faz um ou você faz outro e isso é o que a gente chama de demanda conflitante e aí isso é interessante porque se você for ver a relação entre essas duas variáveis esses dois parâmetros eles então tem uma relação negativa se você aumenta demais a sua taxa de trinado você não vai conseguir ter uma banda de frequência muito grande e o contrário também é verdade se você tem uma banda de frequência muito alta dificilmente você vai conseguir ter uma taxa de trinado alta também e aí isso varia muito entre os indivíduos e da condição em que eles estão então se você se um indivíduo consegue maximizar os dois ótimo significa que ele está com uma boa condição para fazer isso e quando você pega todos os indivíduos faz essa relação entre eles você consegue ver qual seria esse limite possível então você pega a gente tem como traçar essa reta que mostra para esse grupo de indivíduos ou para essa espécie qual é o limite possível se tem gente cantando aqui é porque é possível então basicamente o que a gente faz é traçar esse limite e ver o quanto cada canto está distante desse limite é essa distância que a gente chama de desvio vocal então se você está próximo desse limite é porque você está numa condição melhor que consegue maximizar tanto a taxa de trinado quanto a banda de frequência já esses cantos mais para baixo eles eles não 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 conseguem maximizar um ou outro e eles tem que escolher entre maximizar ou a taxa ou a banda de frequência então esse é um é um um parâmetro bem legal para a gente ver como como indicativo da qualidade individual e aí terminando então toda essa parte a gente a gente foi para as análises estatísticas então a gente foi para as análises estatísticas o primeiro que a gente fez foi uma análise de repetibilidade que serve para a gente ver o quão consistente esses indivíduos são no campo para a gente ver o quanto eles eles conseguem manter os cantos nos mesmos parâmetros né à medida que o tempo passa e isso em tempo eu estou dizendo meses né a gente pegou cantos de diferentes meses e a gente avaliou essa repetibilidade então para diversos parâmetros no caso dos machos então a duração do canto a frequência de pico a banda de frequência e o desvio vocal e no caso das fêmeas a duração do canto a frequência de pico e a banda de frequência outra análise que a gente fez foi uma análise de correlação entre os parâmetros de canto né para a gente ver o quanto eles covariam e aí para os machos a gente utilizou a taxa de vocalização a duração do canto a frequência de pico a banda de frequência e o desvio vocal e para as fêmeas a taxa de vocalização a duração a frequência de pico e a banda de frequência e uma outra análise de correlação que a gente fez foi entre os parâmetros de qualidade do território, a área e a disponibilidade de artrópodes, para ver se eles covariam. Por fim, então, a gente pegou essas variáveis e fez um, a gente utilizou a abordagem de modelos lineares generalizados, para testar essa relação entre os parâmetros de qualidade individual com os de qualidade do território. Então, como variáveis respostas, a gente colocou, então, a área do território e a disponibilidade de artrópodes, então, ou seja, os parâmetros de qualidade do território e, como preditores, os parâmetros de canto dos indivíduos, que, no caso dos machos, foram a taxa de vocalização, a frequência de pico, a banda de frequência, o desvio vocal e o índice de massa, e, no caso das fêmeas, a taxa de vocalização, a frequência de pico e a banda de frequência. Aí, aqui, só vale remarcar que foram, a gente usou só modelos com, no máximo, dois preditores, a gente não passou disso, né, então, tem modelos com um e outros com dois, e um modelo nulo, para cada sete aqui, né, área e isso aqui. E a gente utilizou uma seleção de modelos por A e C, né, pelo índice de ACAIC, e a gente considerou modelos com delta A e C menor que 4 para discussão, né, e fizemos também esses coeficientes ponderados de cada um preditor para ver como é que eles interferem nas olhadas e respostas. Aí, como resultado, então, a gente capturou nove indivíduos fêmeas e 14 indivíduos machos, e seguimos, então, nove indivíduos, nove machos para fazer as observações focais, né. Foram, então, nove horas, mais ou menos, de observação focal, sendo cerca aí de duas horas por indivíduo, né, no total. E o que a gente encontrou é que, basicamente, o que eles mais fazem é cantar, comer e se mover, assim. Esses três comportamentos juntos já deram mais de 18%, né, e isso é alto em relação aos outros comportamentos que a gente registrou. Só o canto, então, foi aí 7,8% do tempo registrado, né. E aí, uma coisa interessante, que em 2019, no começo de 2019, a gente percebeu indivíduos jovens nesses territórios, né, que é um... A gente viu que, junto com os adultos, tinham alguns outros indivíduos, e como eles são territoriais, e esses outros indivíduos tinham plumagem diferente, a gente considerou como sendo filhotes dos próprios donos do território, né. Em relação aos territórios, então, a gente conseguiu nove territórios, são dos nove machos que a gente observou, são esses daqui, esses nove. Para quem conhece a reserva, talvez consiga entender aqui, mais ou menos, onde é. E esses territórios variaram, eles tiveram uma área média de 1,25 hectares, né. Então, não são territórios pequenos. E em relação à massa de artrópodes, então, a média é de 0,18 gramas, né, de artrópodes por território. E aí, em relação à área, o menor foi de 0,88 hectares, e o maior de 1,66. E em relação à massa de artrópodes, o menor foi com... o menor valor que a gente obteve foi de 0,11 gramas, e o de maior, 0,26. E aí, a gente notou que existe uma relação negativa aqui, né. O território maior tem a menor quantidade de artrópodes, e o território menor tem a maior quantidade de artrópodes. Aí, a gente testou se existe essa correlação, e por mais que ela realmente fosse negativa aqui, a gente não encontrou, não foi significativa, né. Em relação ao canto, então, dos machos, a gente, então, gravou 10 horas de vocalização, sendo mais ou menos 1,8... eles cantam em mais ou menos 1,8 cantos por minuto, né. Essa é a taxa de vocalização deles. E aí, eu vou tocar aqui o canto dos machos para vocês verem como é que é. Eu espero que dê para ouvir. Esse é o canto dos machos, então. Então, você consegue ver que tem essa repetição de nota, né. Eu vou tocar de novo, ó. E aí, espero que tenha dado para ouvir. Vocês me avisem se não deu para ouvir, tá. E aí, esses cantos variaram. Esses cantos variaram, não. Em média, esses cantos têm, então, 4,7 segundos de duração, né. Uma banda de frequência de 2.055 hertz, que esse hertz é a medida de frequência, né. E 3.465 hertz como sendo a frequência de pico deles. A gente, daí, não encontrou, né, correlação nem entre esses parâmetros, nem, né, dos parâmetros entre si, nem deles com o índice de massa. E aí, uma coisa interessante dos cantos é que eles são divididos em dois momentos, né. Então, você tem o momento inicial, que é um assobio, que ele tem cerca de 1.2 segundos de duração, né, uma banda de frequência de 1.530 hertz e uma frequência de pico de 2.999 hertz. E um segundo momento, que seria o trinado, propriamente dito, que dura cerca de 3 segundos, tem uma banda de 2.038 hertz e uma frequência de pico de 3.476 hertz. E aí, fazendo aquela plotagem do desvio vocal, a gente viu que realmente existe, no caso do pula-pula, essa relação negativa. Então, você tem essa forma triangular, né, no plot. E a gente viu que o desvio vocal deles, essa distância até a linha, ela varia de 0.27, que é a decimaxe do território 1, a 1.13, que é a decimaxe do território 8. Só que aí a gente precisa lembrar que aqui, né, a relação é meio que inversa. Então, quanto mais longe da reta, pior é a sua capacidade vocal, né, a sua performance vocal. Então, o macho do território 1 seria o de maior performance vocal e o do território 8 seria o de menor performance vocal. Com relação à análise de repetibilidade, então, a gente conseguiu uma repetibilidade alta para duração e para banda de frequência, aí de 0.80, 0.78, respectivamente, e uma repetibilidade média aí para a frequência de pico e o desvio vocal, né, com 0.47 e 0.46. Tudo significativo, né. E aí, em relação ao canto das fêmeas, então, a gente conseguiu 5 horas de gravação, mais ou menos, né, 5.4 horas de gravação e elas cantam em uma taxa de 1,4 cantos por minuto, né. E agora eu vou tocar, então, o canto das fêmeas para vocês ouvirem. E aí, se vocês puderem aumentar o volume agora, porque o canto delas é bem mais fraco, né. Então, eu vou pôr de novo. Espero que tenha dado para ouvir. Mas, é ruim não mostrar os cantos, né. Eu queria mostrar, porque realmente é o que a gente fez no trabalho. E aí, então, esses cantos, eles duram cerca de 2.5 segundos. A banda de frequência deles é de 2.262 hertz, em média, né. E a frequência de pico de 3.194. E aí, no caso das fêmeas, não tem aquele padrão, né, de dois momentos, né. E a gente também não encontrou correlação entre os parâmetros, né, entre esses parâmetros de canto das fêmeas. Com relação à repetibilidade, então, é uma repetibilidade média para alta, digamos assim, da duração da banda de frequência e da frequência de pico, né. Também tudo significativo. E aí, com relação à qualidade territorial individual, que seriam os modelos que a gente fez, de GLM, a gente encontrou que, para os machos, o que melhor explica a massa de artrópodes é o modelo nulo, com uma tendência aqui da frequência de pico, mas não é... não sei se... não é... Enfim, o peso desse modelo é bem mais baixo que o do nulo, né. E em relação... E para as fêmeas, a gente viu que, realmente, o nulo foi o modelo de melhor explicação, né, com um peso de 0,92. Então, aqui, se vocês olharem, todos passam pelo zero, né, se você pega o estimate médio e o intervalo de confiança. Então, em relação à área de território, então, os machos também, o modelo nulo foi o que melhor explicou a área dos territórios, com um peso de 43, né, e os outros bem abaixo disso. Mas, em relação às fêmeas, a gente viu que a banda de frequência seria o que melhor explica a área do território. Então, se você pegar aqui na... no... no average dos modelos, você vê que a banda de frequência, ela não toca no zero, né, e você vê que a relação é negativa. Quanto maior a banda de frequência, menor é o território. E aí, então, o que dá para a gente discutir em cima disso que a gente conseguiu, né? Em relação, eu acho que o que a gente... o que é mais interessante aqui e tal é o que as fêmeas, elas podem atuar, sim, na defesa do território, né, que nem eu acabei de falar. foi um parâmetro do canto das fêmeas que se correlacionou com os territórios. E aí, isso, como eu já tinha dito, ele é mais comum do que se acreditava, né? Então, a gente realmente vê que isso pode acontecer e que talvez tenha sido negligenciado. em espécies tropicais, principalmente, essa defesa, ela pode ocorrer de maneira isolada ou em conjunto com o macho. No caso da isolada, é aquele que eu já comentei do pula-pula de capuz vermelho, que as fêmeas defendem território mesmo sem o macho estar presente. Elas defendem territórios próprios, né? E aí, no caso do nosso pula-pula, que foi o que a gente viu, a gente viu que além de das fêmeas estarem, da banda de frequência das fêmeas estarem correlacionada com a área territorial, a gente viu que no período pós-incubação, as fêmeas cantam mais também. E isso pode estar relacionado com a defesa de território para também cuidado parental, né? Você tem esse período crítico de cuidado parental, então, defender território nessa época pode ser um pouco mais importante, assim. O que a gente viu também é que o canto pode indicar a qualidade do território, né? Então, no caso do que a gente viu, uma característica do canto, que seria a banda de frequência, estaria indicando a área territorial. Então, quanto maior essa banda, menor a área do território. E isso vai de acordo com aquelas nossas hipóteses iniciais de correlação entre essas duas características. Então, você tem aqui fêmeas cantando melhor como tendo territórios menores e lembrando que territórios menores seriam de maior qualidade. E a banda de frequência seria um sinal honesto, digamos assim, porque elas geram um custo. Então, para você modular baixa frequência, você precisa modular o seu aparato vocal motoramente, né? Então, se é custoso, você precisa estar numa condição melhor para realizar, e aí isso torna esse sinal honesto, né? E aí, então, ao longo da evolução, você tem esse favorecimento dos parâmetros sonoros que indicam a capacidade de defender os recursos. recursos. Então, você em boas condições, talvez você tenha mais recursos no seu território, ou então, se você está em boas condições e consegue produzir cantos melhores, você vai ficar com os territórios de melhor qualidade. só um minutinho. Mas aí, o que a gente viu foi que essa banda de frequência ou qualquer outro parâmetro do canto das fêmeas não correlacionou com a disponibilidade de artrópodes, né? Que foi o que a gente considerou como um dos parâmetros da qualidade do território. Então, pode ser que essa qualidade também esteja associada a outros parâmetros, né? Outras características do território, como, por exemplo, locais de identificação, locais para abrigo ou a presença de rios, né? Que para essa espécie é bastante importante. E aí, por fim, a gente, a literatura mostra que em Parolide os cantos realmente de fêmeas são realmente bem presentes, assim, e resultantes de vários surgimentos ao longo da linhagem dessa família, né? Em relação ao canto dos machos, então, uma coisa interessante que a gente viu foi essa divisão entre o momento inicial e o momento final, né? Você tem esse sibilo inicial que pode estar atrelado à variação individual, ao reconhecimento entre os indivíduos, então, pode ser que o reconhecimento entre eles esteja aqui dentro, e a manutenção do pai, né? É justamente por esse reconhecimento, os indivíduos saberem quem é quem é importante para você manter seu território e para você manter o seu parceiro sexual, né? E isso é relativamente comum em espécies territoriais, justamente por manter esse rápido reconhecimento no início do canto, assim que ele começa a cantar, você já tem esse reconhecimento por parte dos vizinhos, do seu parceiro e dos possíveis intrusos, né? E isso é um padrão que foi visto numa espécie próxima do pula-pula ribeirinho, que no caso é o pula-pula subiador, é uma ave do mesmo gênero, que o reconhecimento individual está associado a mudanças no início do canto, nas partes iniciais do canto, principalmente de amplitude, mudanças de amplitude e de frequência. E, por outro lado, você tem esse segundo momento do canto, que é o treinado, que é bem chamativo para essa espécie e que pode estar associado com a transmissão do sinal e com a qualidade individual, né? Ou seja, a transmissão do sinal, porque eles vivem em ambientes ruidosos, que são, os rios são muito ruidosos, né? Então, você produzir um treinado pode ser que favoreça essa transmissão do sinal sem que seja sobreposto pelo rio e a qualidade individual justamente pela dificuldade de produzir um treinado, né? Como eu já falei lá atrás. Então, aqui foi o que eu falei, né? A eficiência da sobreposição do ruído do meio, especialmente sobre os rios, foi visto em uma outra espécie também do mesmo gênero, que seria o pula-pula de calda vermelha, que mostra que realmente esse treinado ele ajuda em locais mais ruidosos. Você tem indivíduos que têm treinados com parâmetros que permitem passar esse ruído dos rios. E aí, em relação ao desvio vocal e aquela demanda conflitante que eu comentei, a gente encontrou, então, essa relação negativa entre eles, entre a taxa de treinado e a banda de frequência desse treinado, e que essa relação é encontrada em diversas espécies que apresentam treinado, né? Então, não só no pula-pula-ribeirinho, é um padrão bem comum para espécies que fazem treinado. E, de novo, ela vem devido a essa demanda, né? De você ter mudanças de respiração para você conseguir ter uma taxa de treinado boa e mudanças de conformação do bico para você conseguir ter uma banda de frequência maior, né? Inclusive, aproveita que está todo mundo em casa, todo mundo online e ninguém está vendo, tentem fazer um assobio que seja, que tenha várias notas repetidamente e que precise modular entre grave e agudo, vocês vão ver que é muito difícil de fazer os dois, não é fácil não, eu já tentei. E aí, isso aqui pode ser um indicativo da qualidade individual justamente pela capacidade de aproximar o limite possível, né? Então, você tem indivíduos mais próximos aqui, eles provavelmente são indivíduos de melhor qualidade por conseguir fazer essas duas coisas de forma maximizada. Está acabando, gente, calma aí. E aí, por fim, então, em relação ao canto dos machos e ao território que eles ocupam, a gente não encontrou, então, uma relação entre esses parâmetros. E aí, pode ser que isso ocorra porque o canto ele estaria associado a outras, a qualidades individuais ao invés de qualidade do território, né? E isso a gente vê, isso a gente vê ocorrendo em outras espécies, né? Você tem espécies em que as fêmeas preferem indivíduos que têm uma banda de frequência maior ou então indivíduos que têm uma performance vocal maior ou então, como é o caso desse aqui, os machos que têm uma performance maior, eles têm um sucesso reprodutivo maior, no caso do mandrião. Então, já existe na literatura dados que mostram que o canto pode estar associado à qualidade individual ao invés do território. Mas também existem espécies em que o canto reflete a qualidade do território, como é o caso dessas espécies aqui, né? Por exemplo, no caso desse daqui, que é o bull-headed shrike, a área do território ocupado, já tem alguns trabalhos que mostram que a área ocupada, ela está relacionada à quantidade de alimento que aquele território tem, né? E isso foi visto em outras espécies também. E aí, para o nosso pula-pula, a gente viu algumas tendências, né? Por mais que elas não fossem significativas, foram algumas tendências. por exemplo, de os indivíduos com menor área territorial terem menor taxa de vocalização e maior duração do canto. E aí, isso aqui mostra que talvez a gente precisasse ter um estudo, outro tipo, estuda mais, né? Essa espécie e tal, e mudando principalmente o ENEMostral, para a gente ver se realmente essas tendências que são mostradas se mostram como padrões, né? E aí, por fim, em relação ao território do pula-pula e comparação a outras espécies, a gente tem que ele é um território maior do que de outras espécies de parolídio, que tendem a ser menores de um hectare, o nosso tem 1.7 em média, mas é menor do que de uma outra espécie de parolídio, que é o canário-do-mato, que é o Miotlips favela, né? Então, são poucas as espécies que conseguem passar de um hectare como território. Mas ele segue uma tendência que a gente vê de aves insetívoras da Mata Atlântica terem menos de 5 hectares de território, e também a tendência de aves da Mata Atlântica terem territórios menores do que da Amazônia, né? Se você for ver espécies amazônicas, elas têm territórios muito maiores que esses daqui. O único problema é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de comparar com outros estudos, porque a maioria dos estudos usa uma outra abordagem, que é a do mínimo polígono convexo. Que seria você formar um polígono em volta daqueles pontos, só que aí você acaba pegando áreas que não eram realmente utilizadas pelos indivíduos, né? Então, como, ao contrário do Kernel, que possibilita que você veja as áreas de utilização mesmo. Então, é complicado de comparar realmente esse tipo de dado com o de outros trabalhos, assim. Tem que tomar cuidado. e aí, só recapitulando em relação a nossas hipóteses, então, a gente tinha que os indivíduos de melhor condição teriam territórios de maior qualidade, a partir desse padrão aqui, né? Dessas relações. E para as fêmeas, então, a gente encontrou que indivíduos de banda de frequência maior têm área menor, que atende as nossas expectativas. E para os machos, as tendências, apenas tendências, de que taxas de vocalização menores e duração do canto maiores, teriam área menor, né? Lembrando, são só, no caso, tendências. E aí, para os machos, a gente também viu que essa frequência de pico maior, indivíduos com frequência de pico maior estão em territórios com massa de artrópodes também maior, né? E aí, como conclusão, então, com o nosso trabalho, a gente contribuiu para o conhecimento dessa família, né? Como eu disse, para essa espécie, especificamente, não tinha nada. E essa é uma família bem estudada, tem muito dado sobre ela, então a gente está contribuindo aí com isso. Os dois segmentos do macho como provável papel na manutenção dos casais, justamente por aquele reconhecimento individual que eu falei, né? A gente encontrou também que a consistência do canto do macho desenfêmio, ela é boa, né? Como eu mostrei, eles têm uma repetibilidade alta até. E isso pode ser essencial para a manutenção dos casais e dos territórios, né? Você manter o seu canto com parâmetros similares ao longo do tempo. A gente viu algumas tendências para os machos ali, né? Então, a gente acha que com novos estudos, com uma abordagem de diferença, talvez a gente encontre alguns padrões nessa espécie, né? Com relação ao canto e ao território deles. E aqui o destaque para o canto das fêmeas está relacionado à defesa de território, né? Então, a gente tem aí a banda de frequência como um indicador de área territorial, que é uma coisa que eu acho bem legal, assim, que foi o resultado mais surpreendente que a gente teve justamente por essa questão de fêmeas serem mais negligenciadas, né? E aí, então, a gente chama, a gente aponta a necessidade de estudos com maior enfoque, né? E com metodologias bem estruturadas em cima dos comportamentos de fêmeas, né? Especialmente em espécies tropicais, onde parece que é ainda mais comum ter defesa de território e canto por parte delas. E aí, se o slide carregar, para finalizar, então, ficam os meus agradecimentos, eu cheguei ao fim, finalmente, depois de uma hora, eu acho, de apresentação. E aí, eu queria agradecer, então, ficam os agradecimentos sempre para a minha família, né? Que está sempre junto, desde quando eu falei que queria ser biólogo, nunca falou não, nem nada, sempre apoiou. Aos meus amigos, ao Bruno, né? Que está sempre junto, inclusive, foi o que mais ouviu essa apresentação, eu acho, já deve ser a quinta vez que ele está vendo. E aos meus amigos que eu fiz durante a minha estadia no mestrado, aos meus amigos que eu fiz no laboratório, ao pessoal do laboratório Lilian, por ter aceitado me orientar desde lá da graduação, né? E é isso aí, gente, gente que eu conheci por causa do PPG, mas não é nem do laboratório, nem das turmas, e todos ficam meus. Obrigado. Obrigado. Espera carregar o slide, tem um obrigado aí. E é isso. Legal, Rafa. Está me ouvindo? Estou, estou ouvindo sim. Muito bom. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu gostei bastante, mas eu sou meio respeita para falar. Não, é um trabalho que foi muito legal, os resultados foram bem interessantes e novidades para a gente também, conforme a gente foi mexendo nos dados, a gente foi encontrando os padrões e foi explorando cada vez mais. Rafa, eu vou então abrir para quem tiver perguntas, se quiser entrar, a pessoa que está aqui na conferência web, se quiser entrar com a câmera ou com o fone, fique à vontade para fazer perguntas, esse é o momento para a gente tirar dúvidas ou esclarecer alguma coisa que não tem entendido do trabalho ou adicionais, fiquem à vontade, acho que é um momento bom para falar disso e é um bom retorno para o Rafael também, um momento para todo mundo focado no trabalho dele, eu acho que é. E eu já quero agradecer o pessoal que está dando parabéns aqui pelo chat, antes que suba mais aqui, eu perco, então, obrigado, gente. Tivemos alguns comentários aqui no YouTube também. Eu acabei não olhando. É, eu acho que você está tudo bem, eu posso falar, a Tânia Mário falou, uau, que interessante, eu acho que a hora que você estava falando dos parâmetros da vocalização, não lembro exatamente qual que era o detalhe, o André comentou aqui, ficou impressionado com o canto da fêmea, ele até, a gente está na mesma sala, ele até comentou, nossa, eu não sabia que era assim, eu nem lembro de eu não ter mostrado. A gente ficou surpreso também quando descobriu que a gente foi achando que era só o mágico que cantava e lá a gente em campo descobriu que a fêmea cantava, então, acho isso bem interessante. É, e aí, deixa eu ver, tem uma pergunta que tem várias pessoas que deram parabéns, Bruna, Paulo, Sérgio Marim, Lohani, é o Pedro Diniz, parabéns, Rafael, muito legal, feliz em ver esse estudo com o canto de fêmeas. O Pedro Diniz, hoje ele é postdoc lá na UNB, você conheceu o Pedro? Do congresso. Isso, hoje ele é postdoc lá na UNB, ele fez uma pergunta, o casal responde ao playback de cantos de macho e fêmea com a mesma intensidade? Territórios maiores não podem ser melhores? Isto é, tem melhor disponibilidade de rachos, rios, sítios de identificação? São duas perguntas, né? É, pode, em relação ao playback, a gente não chegou a fazer nenhum teste estruturado, mas enquanto eu estava em campo, eu fiz alguns testes por mim mesmo e geralmente o que eu vi é que eles respondem mais fortemente ao dos machos mesmo, do que a das fêmeas, assim, mas isso não é nada, não foi feito um teste em cima nem nada, foi coisa que eu observei, assim, a impressão que dá é que os indivíduos respondem mais, né? Mas, mas não foi feito um teste. Em relação ao, até porque, ainda voltando nessa questão do playback, porque o canto do macho, ele se transmite muito mais longe, né? Então, às vezes, a gente tinha uma resposta de um indivíduo que estava um pouco longe, assim, e o canto da fêmea, quando a gente às vezes tocava, tinha que estar bem perto, né? Então, eu não sei, realmente teria que fazer um teste, assim. E, em relação ao tamanho, a gente chegou a discutir isso, né, Lilian, de tamanho do território, se qual que seria o de maior qualidade, maior ou menor, e a gente acabou, principalmente por eles serem insetívoros, né, a gente considera como a teoria do forrajamento mesmo, assim, territórios menores, territórios com mais quantidade de alimentos, de maior qualidade, porque o indivíduo não precisa se deslocar tanto para conseguir esse alimento, né? E é isso. É, seria uma forma de otimizar o seu esforço, né, gastar menos esforço para defender um território que já é bom o suficiente para ele, né? Isso. E esse parece ser um padrão bem comum, mais comum, né, na literatura, né, em relação quando você pega tamanho e quantidade de recursos. É. E o que eu vejo, assim, esse trabalho deixa vários, foi o primeiro trabalho com essa espécie, né, desde que eu entrei aí na UFR, porque comecei a ver essa espécie, nossa, esse bicho tem um potencial enorme de estudo, de comportamento, e essa vocalização dele é apaixonante, né, eu não conhecia a vocalização da fêmea, né, a gente não conhecia, mas do macho é muito interessante, e aí, então o Rafael acabou não fazendo muitos experimentos, a gente até tinha alguns planos, mas a logística de campo não era tão viável para isso, né, Rafa, mas ele deixa aberto possibilidades futuras, né, de experimentos que podem ser feitos com playback como esse sugerido pelo peso. Bem legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Temos mais vários parabéns aqui da família, parabéns para a mãe também, pela produção aí espetacular do filho, que deve estar bem orgulhosa também. E eu acho que, Rafa, então ninguém colocou numa pergunta, eu vou só fazer uma pergunta para você enquanto, de repente, alguém pensa no que quer perguntar. O que que eu queria que você me colocasse, pesando o seu trabalho, né, de mestrado, pontos, pelo menos um ou outro, um ponto positivo, um ponto negativo, e eu, não negativo, né, nesse sentido, mas em termos de esforço para ter feito De dificuldade. É, principalmente no que eu penso no trabalho de campo, né, que é algo que eu, a gente sempre enfatiza aqui, precisa ser valorizado e que não é fácil, né, quantas vezes a gente já ouviu, ai, eu já ouvi muito, né, ai, eu já fico ouvindo passarinho, né, e não é que eu tô, é sim, é um baita de um prazer estar ali no campo gravando o som de passarinho, mas tem toda uma ciência por trás disso. Não é nada só passear e ouvir o passarinho, tá todo estruturado, né. Eu vou, então, começando pelo negativo, que eu, eu não colocaria o campo, porque, às vezes aparece uma dificuldade de campo, como sendo o que mais dificultou o trabalho, eu colocaria uma análise de laboratório mesmo, que pra mim o mais complicado foi conseguir entender e fazer aquela questão do, do território, do Kernel, né, acho que foi onde eu mais investi um tempo, assim, e eu colocaria o campo como um lado bom, porque eu gosto muito de campo, é algo que eu, eu consegui crescer, principalmente em questão de organização de campo, porque até então eu tinha feito campos que eu, eu, eram meus, né, no caso da graduação, mas eu não ficava tanto na organização do campo, então, eu acho que esse foi um ponto que, que foi bem legal, assim, mas eu não sei, o campo pra mim, por mais que ele seja muito difícil, ele realmente não é um, não é fácil, ele é muito bom, assim, e em relação a isso da dificuldade de campo, acho que o mais difícil mesmo foi achar os indivíduos, porque por mais, depois que eles estão anilhados, que a gente tem que encontrar eles nos territórios, você passa vários dias só andando pelos territórios sem encontrar eles, porque eles, tem dias que resolvem nem cantar, assim, é impressionante, então, tá mudo, não sei se você tá falando, mas, tô ouvindo, mas, mas ainda assim eu colocaria o Kainal como sendo de maior dificuldade, né, e o campo, o campo é sempre uma mistura de, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né, então, ele acaba pesando mais pro bom do que pro... É, são os desafios comuns de uma estrada, né, depois que a gente passa, depois que passa um bom tempo a gente vê os pontos positivos. Então, Rafa, eu acho que a gente pode finalizar por aqui, eu queria aproveitar pra agradecer a presença de todos e também, em especial, todos que permitiram que esse trabalho fosse possível, né, desde a universidade, por ter dado, né, essa oportunidade no curso de pós-graduação em ecologia e conservação, o pessoal da Reserva Natural do Salto Morato, que foi, recebeu você lá de braços abertos, deu todo o suporte pra, pra ficar lá no alojamento deles. Eu acabei não falando aqui nos agradecimentos, mas, tá todo mundo aqui, o Morato, o Samuel, a Ginessa, né, que ajudaram bastante nessa questão dos campos e tal, então, fica um agradecimento aí também. Isso. Só, e rapidinho, aqui no, Paulo tá comentando que esse parece ser um sistema muito bacana pra testar hipóteses de reconhecimento social, né, e realmente acho que é bem interessante isso, porque, como eu falei, tem até aquela questão do, da diferentes, dos diferentes momentos do canto, né, então, você tem aquele reconhecimento inicial, muito provável que ocorra no momento inicial do canto, então, você vê como que vizinhos respondem alterações nesse, nesse momento, como que a fêmea responde, seria bem legal mesmo isso de fazer, é bem interessante. Sim. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei pensando também. Sim, sim. Tem mais perguntas ali. Tem uma, vamos ali no YouTube, depois a gente volta aqui a Tamiris também tem uma pergunta. Você lê isso? O que é que eu lê? Eu posso ler, tá aberto aqui já, que Arthur pergunta se é esperado menor taxa de vocalização para indivíduos que não conseguem estabelecer territórios. Olha, menor taxa de vocalização para indivíduos que não conseguem estabelecer. Bem, no caso do Pula Pula eu não sei dizer, porque eu não vi muito indivíduo vagante, assim, não tem, a impressão que dá é que a maioria deles tem território estabelecido e, mas a gente sabe que existem, assim, agora, se indivíduos que têm uma menor taxa de vocalização teriam, como é que é? Não, peraí, não. Se indivíduos com maior, menor taxa de vocalização não conseguem estabelecer territórios. Olha, eu não sei, porque a gente não encontrou nenhuma relação entre a taxa de vocalização e parâmetros do território, né, então eu não sei se ela estaria sendo utilizada justamente para mostrar a habilidade em defender um território, né, pode ser que seja outra característica, mas sim, isso teria que ser um teste que você feitou, né, antes deles estabelecerem o território. mas é talvez possível, é possível de se testar. É. E tem a pergunta da Tamires, também, aqui no grupo, né, na conferência. Tem, fiquei curiosa sobre a diferença de métodos usados na amostragem dos artrópodes em florestas se foi feito pitfall ou em área aberta usada à rede, certo? Por que essa diferença? Ah, tá, foi isso mesmo, a gente fez essa diferença porque a gente usou os métodos diferentes, porque a princípio era para a gente usar só a rede entomológica, mas em áreas fechadas não tem como, né, não tem como você passar a rede no meio das árvores, é muito difícil, a gente até tentou, e aí a gente usou o pitfall nessas áreas fechadas, né, e aí a gente acabou usando os dois métodos, né, para a área aberta ele é um, a rede entomológica é um bom, um bom método, mas para a área fechada a gente viu que não funcionava e aí a gente resolveu usar o pitfall nelas, né. Em cada território você usou os dois métodos? Em cada território foram usados os dois, né, então em cada um dos territórios tiveram aqueles cinco pontos de pitfall e aquele transecto de rede entomológica. isso. E aí, Andréa? Acho que seria interessante olhar se aqueles indivíduos de melhor qualidade tiveram menor quantidade de ectoparasitas. Se eu esperaria isso? Sim. Seria interessante, mesmo a gente até coletou, assim, a gente viu ectoparasitas nesses bichos, mas uma coisa bem interessante do pula-pula é que ele quase não tem, a gente, como eu já tinha trabalhado com ectoparasitas na graduação, eu percebi que no pula-pula é muito baixo, assim, a gente pegou com carrapato, por exemplo, nenhum indivíduo tinha carrapato e outros parasitas, assim, então seria interessante e provavelmente parasitas afetam, sim, a qualidade do indivíduo, provavelmente indivíduos que têm mais parasitas teriam uma qualidade menor, mas no pula-pula isso, eu acho que não seria possível nem testar, porque realmente a gente viu que eles não têm, assim, teria que ver se outros indivíduos teria. São bem limpinhos. São bem limpinhos, nem a cara de pena, geralmente, geralmente tem bastante, eles não tinham, assim. É, e para testar isso a gente precisaria ter uma variação, né, indivíduos com bastante, indivíduos com pouca, poucos parasitas para a gente conseguir fazer uma análise. Mas seria interessante também até ver, ai, desculpa, seria interessante ver até o porquê que eles não têm, né, testar com alguma outras características, talvez do ambiente, assim, que realmente é uma coisa interessante. Legal. Então, eu acho que é isso, né, acho que a gente pode finalizar, acho que ninguém escreveu mais, acho que sim. Só finalizando os agradecimentos, que eu também queria agradecer, você também agradeceu a sua bolsa, né, a bolsa de estudo para fazer essa pesquisa, a bolsa dos estudantes de mestrado e doutorado, é basicamente o salário desses pesquisadores, né, isso a gente enfatiza bastante, e esse trabalho não seria, se não tivéssemos esse apoio, né, da CAPES, a sua bolsa foi a da CAPES, né. Só para adicionar aqui o agradecimento também. Então, pessoal, quer falar mais alguma coisa, Rafa? Eu queria agradecer todo mundo que estava aqui, né, que veio assistir, obrigado, pessoal, por estar aqui, pelos comentários também, pelas perguntas, no YouTube aqui também, tem um pessoal, né, que acho que está só no YouTube, então, valeu. E eu queria também lembrar da nossa página, né, que a Lilian comentou lá da divulgação científica no começo, então, a gente tem essa página do nosso laboratório, que a gente posta coisas relacionadas a aves, e a ciência em geral, mas mais focada em aves, né, que é o Ciência na Ponta da Pena, então, se vocês procurarem no Facebook, no Insta, dá para ser como leco.ufpr, mas colocar o Ciência na Ponta da Pena também tem. Então, só para fazer um jabazinho, assim, quem não segue, né, se quiser começar a seguir. Tá bom, gostei das fotos aí. Saudade dos churrascos. Ai, nem fale. Então, tá bom. Tá bom. Beleza. Rafa, até mais, tchau para todos, obrigada. Valeu, gente, obrigado. Até a próxima defesa aí. Até mais.